Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVDs. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha aí! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí! Tomo na minha quebrada, furgando de sonata É tanta bandida que eu não sei qual que nós cata Chamamos ela pro peão, pra nós dar uma condição E ela se apegou na grossura do cordão Ela me atacou e logo me estigou Foi testando cinco minutos, a bandida se apaixonou Vai, nós pega e não se apega, nós pega e não se apega Investe nas bandida, na safada e na sapeca Nós pega e não se apega, nós pega e não se apega Investe nas bandida, na safada e na sapeca Tomo na minha quebrada, furgando de sonata É tanta bandida que eu não sei qual que nós cata Chamamos ela pro peão, pra nós dar uma condição E ela se apegou na grossura do cordão Ela me atacou e logo me estigou Foi testando cinco minutos, a bandida se apaixonou Vai, nós pega e não se apega, nós pega e não se apega Investe nas bandida, na safada e na sapeca Nós pega e não se apega, nós pega e não se apega Investe nas bandida, na safada e na sapeca DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Investe nas bandida, na safada e na safada e na sapeca Tomo na minha quebrada, furgando de sonata É tanta bandida que eu não sei qual que nós cata Chamamos ela pro peão, pra nós...